Havia uma tensão já dentro do Salgueiro, em que o Joãozinho 30 já não queria mais ficar, nem o Laila. O Anísio foi lá e contratou. Ele trouxe apenas o maior artista do Carnaval e o maior diretor de Carnaval. Acabou. Foi gol no ângulo no mesmo momento. Jogar o dinheiro na mesa, vamos fazer a proposta e vamos trazer João. João vem de triunfos oníricos delirantes. João vai fazer o oposto do que a Pequena Beija-Flor fazia. Falando dos fatos históricos do militarismo, João propõe sonho. Joãozinho, muita gente diz que o luxo nas escolas de samba tem um mentor intelectual por trás disso tudo, que é você. O que você acha disso? É verdade. A gente tem sempre que ter alguém pensando, elaborando, imaginando e criando as coisas. E o que se costuma dizer no samba é que a Beija-Flor tinha um salvo conduto da ditadura militar porque ela tinha, durante três anos, feito enredos de louvação ao regime. E a Beija-Flor resolve fazer uma homenagem ao Natal, que tinha morrido. E, ao mesmo tempo, contando a história do Jogo do Bicho, do Barão de Drummond ao Natal. Se aquilo lá era oficial, era do poder estabelecido, agora nós vamos passar para o poder paralelo, que é o poder não estabelecido. Então, veja que nada, eu troco de carnavalesco, vou para o sonho, vou para a loucura e vem João e vem um enredo louco. E as pessoas, a princípio, estranharam. Mas, peraí, é uma contravenção. Será que o regime militar não vai? Não. Você passou três anos falando de Mobral, PIS, PASEP, FUN Rural, Transamazônica, um diabo a quatro. Então, o que você colocasse ali ia passar. Então, a gente tem em 75 uma beija-flor que celebra o grande decênio, para no ano seguinte, ela dá, praticamente, no seu som, uma receita de como jogar no bicho, né? Quando o Barão de Drummond criou Um jardim repleto de animais então lançou Um solteiro popular e para ganhar 20 mil reais com 10 pistões O povo começou a imaginar Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro? Meu pai. Um país? Brasil. Um canal? Esse. Um botão? Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica, 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 clica.